O arquivo é gigantesco e o que nós decidimos na nossa equipa foi definir um corpus sobre o qual nós íamos trabalhar. E esse corpus, esse dataset, é um conjunto de documentos, são um conjunto de fontes noticiosos. Então nós selecionámos na altura 24 fontes noticiosos. Expresso, Correio da Manhã, público, a bola e para aí fora. Nós podemos simplesmente selecionar o número de fontes que quisermos, ok? Então o que está a alimentar o Conta-me Histórias é um conjunto de jornais. Não um conjunto de jornais. O que está a alimentar o Conta-me Histórias é o arquivo PT, que ao longo dos anos foi guardando várias versões desse jornais.